A próxima batalha é da equipa António Zambujo! De um lado rico e sem mais demoras, o vosso aplauso para Maria Inês Graça! E a sua adversária faz um barulho para a Clara Martínez! Vamos a mais uma batalha que começa agora! Não, nunca vai dar, não é pra ser, acabou entre nós, meu amor Eu tentei dizer, fiz-te entender, que estava perto do fim Dá-me os meus EPs, os LPs, dá-me tudo o que te emprestei O livro de Vinícius de Moraes e o retrato de Dorian Gray E se algum amigo quiser saber do que aconteceu Eu, diz-lhe que a culpada não fui eu Eu que me entreguei e nem é habitual Eu que me esforcei e até mudei o visual Digo agora adeus a esse olhar tão banal Eu que nunca fui muito de rezar Mas mesmo assim subi para cima do altar Não sou mais pitel, não, nem o teu troféu Casal, eu e tu, nem no passe-partout Casal, eu e tu, nem no passe-partout Casal, eu e tu, nem no passe-partout Não sou mais pitel, não sou mais pitel Não sou mais pitel, não sou mais pitel Oh, gira! De dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se aclama Nos versos que canto Foi Deus Que deu Luz ao sol Perfumou as rosas Deu oiro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro Cantar Fez poeta ao chinão Pôs no campo ao lequerim Deu as flores à primavera Ai E deu Este vaso A mim